Olá pessoal, vou falar aqui para vocês hoje um pouquinho de alguns produtos que estamos colocando disponíveis para você no site, alguns produtos da linha Forte. Primeiro lugar, então são alguns adubos granulados que a Forte hoje está representando a linha Peters aqui no Brasil. Então são adubos que são onde tem alguns macronutrientes, o NPK que é já conhecido, mas também são acrescidos de micronutrientes. A gente tem aqui o 945-15 que é para floração, então é o granulado daquela cor azul que a gente já está acostumado, são os adubos da linha Peters, que hoje são representados aqui no Brasil pela linha Forte. Nós temos o 20-20-20 de manutenção, então todos eles também com micronutrientes e a gente tem também aqui o 30-10-10 que é para crescimento. todos eles são granulados e aqui também na parte de trás tem todas as instruções de uso. Também da linha Forte esse enraizador no qual ele favorece muito o enraizamento de orquídeas também, então muitas vezes a gente está procurando o enraizador, então esse enraizador da Forte ele é bem bacana para a gente utilizar nas nossas orquídeas. E também da linha Forte a gente tem o Bokashi da linha Forte. Qual que é o diferencial? Eu tenho o Bokashi normal e tenho esse Bokashi da linha Forte. E o diferencial deste Bokashi é que ele não tem torta de mamona, então você pode, se você tem pet na sua casa, você pode utilizar sem problema nenhum, ele é pet friendly, então não tem problema para você utilizar em sua casa. Então esses são os novos produtos aí para adubos e adubos para a gente colocar no nosso site o Roberto Martins e disponíveis a vocês agora esses produtos da linha Forte.